A metade da população brasileira sofra, ou melhor, mundial, sofra de algum transtorno mental. O mês de setembro é lembrado como o mês de conscientização por este problema. E o Fernando Lopes chega com informações, falando aqui de Cascavel, onde é que as pessoas, os pacientes, podem buscar ajuda. Fernando? Fernanda, um número alarmante, primeiramente repercutindo esse dado da Organização Mundial da Saúde. E segundo especialistas, cerca de 60, mais de 60% desses casos de transtornos mentais são por ansiedade ou quadros de depressão. O importante é que essas pessoas saibam que há atendimento no sistema público de saúde. A porta de entrada em Cascavel são as unidades básicas de saúde. Ali, segundo a Secretaria de Saúde, os profissionais vão direcionar esse paciente para as unidades especializadas, que tem seis aqui na cidade. O mais importante é você ficar atento consigo mesmo e com pessoas que você conhece sobre os sintomas dos transtornos mentais. Quem detalha tudo isso pra gente é a gerente da Divisão em Saúde Mental do município de Cascavel. Bom, em primeiro lugar, você vai perceber se teve uma mudança na sua rotina, se você está com o humor mais elevado ou mais deprimido, se isso já está acontecendo há algum tempo. Às vezes a gente tem momentos de angústia, momentos em que nós ficamos tristes, mas se isso persiste ao longo das semanas, ao longo dos meses, então já é um motivo pra gente buscar ajuda. Quanto mais cedo a gente busca ajuda, mais cedo a gente consegue tratar o que está acontecendo. A irritabilidade, dificuldades no sono, mudanças de humor frequentes, isso tudo são situações que precisam ser analisadas. Olha, se tudo isso que foi citado, algo chamou sua atenção, então procure você ou pra pessoa que você conheça uma unidade básica de saúde de Cascavel. Como eu disse, lá os profissionais vão te direcionar pra unidade especializada para tratamento dos transtornos mentais. Fernanda. Obrigada, Fernanda, pela sua participação, dado esse recado importante, então, pras tantas pessoas que precisam de ajuda nesse sentido. Ainda não.